Boa tarde, vou tentar falar um pouco alto. Bem-vindos à Fundação Rui Cunha, que mais uma vez abre as portas para uma reflexão ao cair da tarde. O tema desta tarde é o erro médico, os danos que podem ser causados no exercício da profissão, como é que se chega à conclusão que houve dano e quem é que pode ser responsabilizado. Como oradores temos a Vera Lúcia Raposo, é especialista em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, colabora há 10 anos com o Centro de Direito Biomédico, também de Coimbra, e pela nossa sorte está a dar aulas na Faculdade de Direito da Universidade de Macau desde janeiro. O segundo orador é o primeiro, porque é ele que vai começar, é o doutor Mário Évora, cardiologista, diretor dos Serviços de Cardiologia do Hospital Público, Conselho Januário, é também presidente da Associação de Cardiologia e um dos profissionais mais ativos no debate sobre medicina em Macau. Este debate surge numa altura em que a Assembleia Legislativa recebeu uma proposta de lei do governo para regular o erro médico. É uma proposta aqui em Macau, como em qualquer outro sítio, é polémica, começa logo pelo nome, o erro não será só do médico. A hesitação em regular... Isto é esquisito, estes homens todos que estão a sair, mas... Ok. A hesitação em regular pode também estar espelhada na decisão que os deputados tomaram de fazer uma consulta pública. E pronto, portanto, não sabemos em que ponto é que vai estar a lei, o que é que será feito cá em Macau, mas teremos a experiência do doutor Mário Évora para nos falar em que ponto é que estamos e quais é que são as questões fundamentais. Ok. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, vamos então falar sobre o erro médico. A perspectiva que eu queria trazer aqui, uma vez que temos essa excelente oportunidade de terem estreia aqui em Macau a professora Vera Raposo, que tem muita experiência nesta área, era dar uma perspectiva médica do que é que estamos a falar quando falamos do erro médico e, naturalmente, depois da professora Vera fazer a apresentação dela, ter a oportunidade de ouvir também a vossa opinião e ter, digamos, alguma interação e que só isso, penso eu, pode enriquecer, pode fazer com que todos possamos sair daqui mais informados do que quando viemos. os pontos que eu queria sublinhar aqui, começa com o próprio tema, o erro médico, é um título que, digamos, eu não penso seja o mais feliz, precisamente porque induz a pensar numa filosofia que subjage qualquer regulamentação que seja feita, baseada no erro e no médico. Acabou de ser aqui dito que a medicina hoje em dia, já não é aquela medicina hipocrática dos tempos em que o médico tinha um papel muito preponderante, neste momento a medicina moderna é multidisciplinar, é feita por uma equipa de profissionais de saúde e, naturalmente, que o erro médico inevitavelmente tem de se referir a eventuais erros cometidos por profissionais médicos, quer seja o médico, a enfermeira ou os técnicos de saúde. Depois, também, porque o erro induz as pessoas a pensar se há erro, alguém falhou, é culpado, há que o apanhar, há que o castigar. E pomos, dentro do conceito de erro, uma série de conceitos que têm de ser diferenciados porque, do que é que estamos a falar quando falamos do erro médico? Estamos a falar de algo que faz parte da prática da medicina. Portanto, não é possível eliminar o erro médico da prática médica. Embora isso possa parecer lógico, a verdade é que só recentemente houve estudos que chamaram a atenção para este aspecto, nomeadamente, penso que o primeiro grande estudo foi publicado nos Estados Unidos, no tempo do Clinton, se não estou em erro, erro, no qual ficou demonstrado que, naquele ano em que os resultados foram publicados, cerca de 44 mil pacientes morreram como consequência do erro médico. E verificaram que essa causa de mortalidade, não sei se estou a falar muito rápido para a tradução, está bom assim? que esta causa de mortalidade ficava à frente, por exemplo, das mortes por acidentes de tráfego, ficava à frente das mortes por cancro do pulmão ou da sida. Isso, de facto, levantou-me um alerta, porque não havia a noção objetivada de que fosse um problema tão grande. naturalmente que, após isso, também se chegou à conclusão que seria impossível acabar com um erro médico, mas há erros que são preveníveis. E aí que vai uma das minhas mensagens é que a filosofia que surge qualquer regulamentação ou lei tem que escolher entre ser uma filosofia de culpabilização ou uma filosofia de prevenção e de segurança. Porque só essa é que vai beneficiar, não só os profissionais, como, em última análise, o doente. Como eu disse há bocadinho, em relação ao título, o erro médico é... São as equipas que prestam o cuidado de saúde, não é só o médico. E, na sequência do que eu estou a tentar sublinhar, está que a análise do processo de errar pode ser feita na perspectiva do indivíduo ou do sistema. Nós sabemos que... E a medicina tem avançado muito nos últimos anos. A medicina, o pai da medicina, Hipócrates, cujos princípios éticos ainda regem a nossa prática médica, foi o início de uma prática em que a relação médico-doente-médico era quase o inquestionável. Não havia problemas de erro médico, porque havia autoridade respeitada do médico. E, inclusivamente, a medicina que se fazia na altura era uma medicina mais inócua em termos de agressividade para o doente e, naturalmente, menos eficaz do que é a medicina hoje em dia, a custo de manobras muito mais agressivas e, consequentemente, produzem efeitos adversos que, antigamente, não aconteciam. Para além disso, a prestação de cuidados de saúde passou a ser uma organização complexa. Hospitais, exames de diagnóstico, equipes multidisciplinares, mesmo aquela relação médico-doente em que o doente tinha o seu médico nos grandes centros, isso nem sempre é possível garantir. Eu, por exemplo, agora, quando estava aqui a caminho, um familiar de um doente que eu sigo na consulta ligou-me a saber se ainda estaria no hospital porque o marido estaria a recorrer aos serviços por qualquer motivo, eu disse, olha, tem de, para já, de seguir o que os meus colegas que estão de serviço, quer dizer, não é possível pessoalizar como nos meios pequenos ou antigamente se fazia essa relação médico-doente. Agora, o paciente tem de se relacionar com o sistema e isso tem benefícios e tem prejuízos. Naturalmente, que é mais impessoal, é mais, mas é realidade e, claro, que o benefício é muito maior porque a tecnologia que hoje existe, nomeadamente em centros bem equipados, oferecem resultados muito melhores do que acontecia anteriormente. Dito isto, então, também, quando analisamos o problema do erro, temos de pensar se o vamos centralizar no indivíduo ou se vamos analisar o sistema. Eu daria um exemplo, que é um exemplo que se passou real, penso que na Inglaterra, de um erro que foi o seguinte, um doente com infarto agudo de miocárdio, portanto, é um doente crítico, tem dor, há algum desassossego, quer dizer, não estamos a trabalhar num ambiente em que haja tempo para sentar e ponderar, as coisas têm de ser feitas com stress para todos e há uma medicação que é, o doente está a fazer, portanto, faz uma arritmia que pode ser mortal se não for controlada rapidamente e o médico faz uma prescrição de lidocaína 100 miligramas, que é ministrada ao doente e continua-se a ver se a pressão está a subir e, entretanto, o doente começa a fazer uma, entra em convulsão e perde-se o controle da situação e o doente acaba por falecer. Então, vamos saber qual foi o erro que foi cometido neste caso. Vai-se investigar e acontece que a enfermeira ministrou, em vez de 100 miligramas, ministrou uma ampola de 1 grama, de 1000 miligramas, portanto, com 0 ou mais, naquela záfama toda, não reparou e aplicou aquela injeção que, naturalmente, teve as consequências nefastas que teve. O que dizem os sistemas baseados na prevenção do erro é que esses dados devem ser analisados a vários níveis. É evidente, se ficámos pelo primeiro, foi a enfermeira que se enganou, castiga-se a enfermeira e está o assunto resolvido. Daqui a uns tempos voltaremos a ter este ou o mesmo erro num outro doente. Analisaram a situação a um segundo nível e verificaram que o erro aconteceu porque os dois frasques estavam arrumados na mesma gavetinha. Depois verificou-se também que os frasques eram parecidos, porque num concurso recente de aquisição de medicamentos tinha-se mudado, eles tinham optado, o sector de compras, por comprar a lidocaína de 1000 miligramas num outro laboratório que tinha um frasque que era parecido com o anterior e não tinha avisado os serviços disso. Portanto, aquela memória que se tinha dos frasques serem diferentes ficou ludobriada logo aí porque os frasques eram parecidos. a enfermeira também que arrumou, porque é que arrumou no mesmo carrinho? A enfermeira que fez esse procedimento era uma enfermeira que não era enfermeira de cuidados intensivos, era uma enfermeira de uma outra enfermaria, mas que por não haver enfermeiras suficientes alguém faltou e ela foi fazer aquele turno. Portanto, há aqui uma sequência que é o que geralmente acontece. O erro é apenas a ponto do iceberg. Quando acontece um erro é porque já houve uma acumulação de pequenas falhas que depois rebentam na mão de alguém. Portanto, é importante não perder isso de vista porque senão não vamos aprender o erro e não vamos prevenir e não vamos fazer diminuir a percentagem de erros que faz parte da nossa profissão. aqui está uma opção que se tem de fazer com resultados diferentes e aqui não está em causa estarmos a defender, a escamotear qualquer responsabilidade. As responsabilidades têm que ser apuradas e têm que ter as consequências que têm que ter, mas eu daria o exemplo de um sistema elétrico. Ou nos preocupamos só em substituir o fusível ou se alguma coisa não funciona temos que examinar a rede, o que é que é preciso reforçar, modificar na rede para que o sistema funcione bem. Isso não tem nada a ver contra o que a doutora Vera vai muitas vezes a tribunal fazer, que é saber se o doente tem direito a ser recompensado ou não. Isso está fora de questão e não é uma coisa, não é contra a outra. O que nós pretendemos, penso traduzir a opinião dos profissionais de saúde, é que qualquer regulamentação ou lei neste caso, tenha um equilíbrio que defenda naturalmente os utentes, os doentes, mas também não impor os profissionais para uma medicina defensiva. Porque se o que subjaja a uma regulamentação, uma legislação é a procura do culpado, automaticamente isso vai fazer com que quem pratica o ato médico vá tomar opções que não serão tão úteis para o doente. Novamente, o que acontece na nossa prática diária, se o cardiologista tiver um doente com um enfarte agudo de miocárdio, pode tratá-lo como se tratava 20 anos atrás, põe o comprimido de baixa língua, toma o comprimido, a ver se o doente responde, ou fazer o que se faz hoje em dia, que é levar o doente para a sala de cateterismo, que é uma espécie de sala de operação, introduzir tubos, catéteres que vão até às coronárias, depois introduzir fios que possibilitam fazer chegar no local da lesão, inclusivamente pequenas brocas, os rotablators, para desfazer o cálcio, para limpar a lesão, pôr um balão para abrir, para vasodilatar, inclusivamente temos pequenos aspiradores que podem ir lá no local, dentro das coronárias e aspirarmos trombos, mas naturalmente que isso tem muito mais riscos. Portanto, estamos a fazer manobras invasivas e eu posso dar um outro exemplo real de uma memória para mim, quando trabalhava em Lisboa, nós naquela altura iniciámos um laboratório de cateterismo no hospital onde trabalhava, no São Francisco Xavier, e um colega nosso que também trabalhava lá, na sequência de uma investigação diagnóstica percebemos que ele tinha, muito provavelmente, doença coronária com indicação para fazer angiografia e eventual tratamento por revascularização. Ele pensou, com uma lógica, que se eu tenho que fazer este exame, então vou falar com um colega que eu conheço em Santa Marta, que é um centro que tinha e penso que ainda tem o maior número de exames invasivos a nível nacional e que, portanto, terá uma experiência acumulada muito maior. Eu conheço o Fulano de Tal que trabalha lá, se vocês não levarem mal eu vou fazer. Ah, com certeza. E optou por ir fazer o exame em Santa Marta. E não se chegou a fazer nada desses procedimentos já de tratamento, bastou o cateter o cateter encravado ainda antes de se fazer o diagnóstico e o doente fez paragem e morreu na sala operatória. E isto para dizer que, naturalmente, que é uma técnica, isso não acontece todos os dias, a porcentagem de casos fatais é reduzida porque a tecnologia é segura, mas pode acontecer. E porquê que alguém há de assumir esse risco se pode fazer um tratamento, se for caso de um tratamento defensivo, é evidente que vai tomar uma opção muito menos eficaz, mas que o resguarda de qualquer eventual queixa de que... Porque, como vocês calculam, quando se faz um exame desses, principalmente se é uma situação em que o doente vai pelo seu pé, vai ao hospital, vai ser internado na quinta-feira, para fazer um determinado exame. E se as coisas correm mal, o impacto é devastador. E é diferente do indivíduo que entra no banco de emergência já muito mal, em que as pessoas já vão, de certa forma, mentalizados para que a coisa possa correr bem ou não. Portanto, isso tudo são riscos inerentes a determinadas técnicas invasivas, que têm a ver com a evolução da medicina. E, portanto, eu penso que é importante terem em linha de conta quando tratamos esse tema. Como eu disse, temos aqui Hipócrates, o pai da medicina e versus uma equipa multidisciplinar em grandes centros praticando uma medicina mais eficaz, mas mais agressiva e, portanto, passível de cometer erros ou eventos adversos. Mas nós, os profissionais e os doentes, como eu disse há bocado, estamos no mesmo barco. Não se trata aqui de nós defendermos algo para que... Não, os doentes têm os seus direitos e devem ser defendidos. Aliás, voltando a Hipócrates, nós somos formatados numa mentalidade de tratar os nossos doentes, de ajudar os nossos doentes, de tratar corá-los se possível e tudo o que seja benéfico para eles tem o nosso voto favorável. Portanto, agora, como conseguir conciliar as duas coisas e reassercir os doentes, compensar os doentes em caso de eventos adversos e eventualmente erros, eu passaria a palavra à professora Vera Raposo, que naturalmente fará uma abordagem de um ângulo diferente desse que eu fiz e depois, então, haverá mais coisas que eu poderia dizer, mas deixava então para as perguntas e uma conversa. Se calhar pode ser surpreendente o quanto mais vocês têm com o mundo que... Não encontro a minha apresentação. Não? Não. Ah, está aqui. Eu vou tirar o meu relógio para estar a dor nas horas. Estava a dizer aqui há pouco que sendo mulher e advogada, é sabido que nós podemos falar muito, muitas horas, incansavelmente e muito depressa. Vou tentar falar devagarinho, nomeadamente, por muito respeito aos nossos tradutores, que não terão uma tarefa fácil. Pois, antes de mais, quero agradecer. Quero agradecer à Fundação Rui da Cunha, na pessoa do Sr. Dr. Rui da Cunha, quero agradecer à Dra. Filipe Aguadalu por este convite, quero agradecer às pessoas que estão aqui na mesa e, de facto, ao Mário, que desde que eu cheguei a Macau e até antes, temos tido longas conversas onde se conclui que a Sónia tem razão. Isto é como a música do Luís Veloso, muito mais ao resumo do que aquilo que nos separa. Depois o convite dirigia-se, essencialmente, a vir aqui, a falar um bocadinho da minha experiência, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi e estou a aprender nestas coisas. Ninguém sabe tudo e eu estou absolutamente convicta de quando terminar esta conversa, vou saber mais quando me levantar desta cadeira, do que quando me sentei. Portanto, isto é um processo de impulso. E olhei para trás e pensei que, de facto, tive o privilégio de aprender com gente muito boa, na Academia, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no Centro de Direito de Biomédico, onde, aliás, tenho aqui um colega meu do Centro da Rua de Cascão, onde estivemos a trabalhar e a estudar estas matérias em conjunto, no escritório, uma bastante mais prática, de perceber, sob pressão, quer ter um caso em tribunal e, enfim, a lidar com os médicos noutro campo. Quando nós somos académicos, somos todos muito amigos e corre tudo muito bem, porque nunca nos vamos encontrar em tribunal. Mas, quando estamos num escritório, é diferente e, em regra, a visita do advogado é vista sempre com alguma apreensão. E lembrem-me também de tudo aqui que aprendi com os profissionais de saúde. Não me refiro apenas a médicos, enfermeiros, geneticistas, biólogos, de todo o mundo, com diferentes experiências, diferentes ordens jurídicas e em vários contextos. Lá está, em contextos mais amigáveis, a palestra, o curso, a pós-graduação, uma visita ao hospital de cordialidade e, em contextos, às vezes, menos agradáveis e até depulados ao posto da bancada, quando cada coisa vai para o tribunal. E posso concluir o seguinte. Boa parte daquilo que eu sei sobre responsabilidade médica aprendi com os médicos. Não quero ser mal interpretada. O direito é absolutamente fulcral, é óbvio, é a base. Isto chama-se direito médico. O que nós aprendemos na faculdade é essencial. Não chega. A responsabilidade médica tem muitas particularidades face à responsabilidade civil e criminal que nós todos aprendemos na faculdade. Tem vários desvios à regra. médica. Além disso, também recebe conhecimentos de outros ramos do saber e alguns deles não jurídicos. E alguns deles são estes que nos chegam dos médicos. Porque, eu confesso, há problemas que eu não sabria que era um problema. Eu, como jurista, não sabria que era um problema até ao dia que o médico diz, olha, e o que é que eu faço quando? Mas é que eu nem sabia que aquele quando podia acontecer. Nós vemos nos filmes, não é? Que a aproximação que muitos de nós têm à medicina, depois parece sempre irreal. Mas na vida real, estas pessoas estão sujeitas a uma grande pressão. Às vezes trata-se de segundos para salvar uma vida. Estão sujeitas a dilemas morais e éticos que são gravíssimos. E, portanto, boa parte daquilo que nós sabemos, nós juristas, chega-nos por via dos médicos. E eu acho que esta colaboração é absolutamente fulcral para nós arranjarmos um regime de responsabilidade médica que seja eficaz. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos ter a pretensão de parar o rumo dos acontecimentos. Em todos os países do mundo, o ato médico está a chegar aos tribunais. Quando eu falo aos tribunais, pode ser ao tribunal que nós todos conhecemos, pode ser uma comissão especializada, o que seja. Mas não escapa ao direito. Isto é uma progressão natural das coisas. Um sistema jurídico, onde isto não aconteça, não é sinónimo que está tudo muito bem, que os médicos são todos muito bons e estamos todos felizes. Não é porque os médicos são humanos e, como qualquer outra pessoa, erram e muitas vezes erram de forma culposa. Isto é apenas sinónimo de que alguma coisa no sistema jurídico não está a funcionar. E é, sobretudo, sinónimo de uma coisa que me preocupa muito. É que estamos a deixar pacientes que sofreram danos graves e irreversíveis, estamos a deixá-los completamente abandonados ao seu infortúnio. Estes pacientes e as suas famílias que passam a viver vidas de humilhação, dor, sofrimento e muitas vezes sem conseguir prover as suas necessidades mais básicas. E isso preocupa-me a mim e preocupa-me a todos que aqui estão, certamente, nesta sala. E, portanto, um sistema eficaz de responsabilidade médica há de ser aquele que, pegando até nas palavras do Mário, não está dirigido para a responsabilização e a culpabilização. Obviamente que há uma responsabilidade de quem erra, é uma consequência natural das coisas, mas o principal intuito da responsabilidade médica não é o castigar, não é descobrir quem é que foi e apontar o dedo. O principal intuito, ou os dois principais intuitos, segundo eu vejo as coisas, pelo menos, há de ser, primeiro, compensar o paciente lesado. E essa compensação pode ser paga pelo médico, quando, de facto, ele tem responsabilidade no assunto, responsabilidade no sentido jurídico do termo, nomeadamente agiu com culpa, ou então, naqueles casos do incidente adverse, até por um fundo social que tente comatar as deficiências e as grandes necessidades que este paciente vai sofrer. Por outro lado, aprender com o erro. Há uma pessoa que eu gosto muito em Portugal, e como a Mário também conhece, que é o professor José Fragata, escreve vários livros sobre esta matéria, um médico, e que fala muito da analogia do que se passa para a aviação civil, onde nós conseguimos reduzir drasticamente o número de acidentes na aviação civil, porque fomos aprendendo com os erros. E isto é muito importante também na prática da medicina. Às vezes há coisas que o médico faz, e até pode aperceber-se que cometeu ali um erro, mas não conta a ninguém, porque tem medo da acusação, tem medo das consequências. Mas se eu não contar a ninguém, nós nunca vamos perceber que aquela conduta é perigosa e que põe em risco a vida do paciente. Portanto, uma responsabilidade médica eficaz, para mim, é onde viz estas duas finalidades essenciais. E para conseguirmos este tipo de regime de responsabilidade médica, parece muito, importante, nos encontremos em eventos destes, médicos, juristas, e tentemos encontrar uma linguagem comum para que percebamos aquilo que cada um está a dizer. E o que vos posso dizer, e começando agora com a apresentação propriamente dita, é que olho para trás da experiência como académica, como advogada, e apercebindo que as pessoas que trabalham neste ramo, muitas vezes têm algumas ideias preconcebidas sobre a responsabilidade médica. É aquelas coisas que nós todos acreditamos, sempre ouvimos dizer assim, corre de boca em boca, e portanto, na melhor das boas vontades, sempre fazemos assim, sem pensar que não é exatamente isto que se passa. Obviamente que isto acontece muito com os médicos. O médico não sabe direito, se calhar também não quer saber direito, acha isto tudo muito estranho, acha os juristas umas criaturas meio loucas, e isso provavelmente não está errado. E nós, os juristas, temos sempre também algum tumor para com os médicos. E por via disto, criaram-se aqui umas ideias preconcebidas que eu estive aqui a recolher para vos apresentar e gostava de expor a vossa apreciação e dizer um bocadinho o que eu penso sobre estas matérias. Primeiro, tem a ver com o âmbito, o círculo da responsabilização. E nisto, eu ouvi duas coisas diferentes, reiteradamente, ao longo destes anos. Uma, é o médico vai ser responsabilizado por tudo que ocorre a um paciente no âmbito do ato médio. Tudo e mais alguma coisa. Não é bem assim. Porque, na verdade, nós temos que distinguir, dentro destes conceitos, três coisas muito importantes. Uma, é o incidente adverso. Que, basicamente, é tudo aquilo que pode acontecer de errado no ato médico. Muitas coisas que escapam ao controle dos médicos, são absolutamente imprevisíveis. Quase aquilo que nós, no direito, chamamos de um caso de força maior. Não passaria pela cabeça de ninguém que aquilo fosse acontecer. Não há culpa do médico. Obviamente, não deve haver uma responsabilização. O que não significa que não deve haver uma compensação para o paciente, porventura assegurada por outros meios que não a responsabilidade civil. Depois temos o erro médico. Só que, em bom rigor, o erro médico, para nós do direito, é indiferente. Porque o erro médico, o erro, por definição, não é culposo. O erro é fazer qualquer coisa errada, sem que nós possamos atribuir a esta gente um juízo de culpa, no sentido que nós, no direito, falamos em juízo de culpa. Velação do dever de cuidado, afastamento do comportamento, do médico médio, etc. Enfim, as pequenas minúcias do direito. E, portanto, o erro para a responsabilidade médica é indiferente. O que já não nos é indiferente é uma coisa que é a falta médica. E aqui sim, aqui é que estamos a falar de germina responsabilidade médica. Porque a falta médica preenche os requisitos que, segundo a responsabilidade jurídica, dão aso a uma condenação. Há de ser um comportamento ilícito, culposo e que provoca danos e faz aos quais há um negros de causalidade. Mas o mais importante aqui é que é um comportamento culposo. E a culpa é absolutamente essencial para termos aqui um regime de responsabilidade médica e uma coordenação. Associada a esta ideia, há uma ideia que também é o se falar muito do ato dos médicos, que é esta. Não estou a ouvir bem lá no fundo. Não estou a ouvir bem lá no fundo? Talvez estou a falar assim? Mais perto ainda. Então vamos lá ver. Um pouco mais pausadamente. E eu que estou a tentar falar tão devagarinho. Eu devo dizer que sou uma leitejana, portanto isto até seria para falar mais devagar, mas fugir aqui à regra. Ora bem, associada a esta ideia, há uma outra que eu também já ouvi do lado dos médicos, que é esta. Desde que eu faça tudo bem em termos técnicos, corto o bisturí onde deva, prescrevo o medicamento que deva, estou livre de responsabilidade. Eu tenho é que ser exímio em termos técnicos. Tem, quer dizer, é desejável que assim seja, porém não é suficiente. E não é suficiente porque um dos temas mais novos agora no âmbito da responsabilidade médica é o consentimento informado. E aquilo que se tem entendido no direito médio é que quando eu tenho uma intervenção sem o vivido consentimento informado, ou porque todo não existe consentimento, ou porque ele existe mas sem a necessária informação, que é a regra, tudo aquilo que ocorra no âmbito desse ato médico corre por conta do médico. E com isto refiro-me às faltas médicas, aos erros, ao médio incidente adverso. Porquê? Porque não há o pressuposto básico que é o consentimento informado. E posso-vos dizer-vos uma coisa que não é uma conclusão jurídica, é um mero dado observacional empírico. Quando eu era advogada, a perspectiva que eu tinha é que os meus médicos, eu tinha médicos que eram, vamos dizer assim, relaxavam um bocadinho mais a parte técnica. Não eram maus, mas se calhar não eram tão atentos como deveriam, se calhar não foram todos os congressos que deveriam. Mas eram, se me permiti aqui utilizar uma expressão de calão, eram um gajo porreiro. Falava com o paciente, explicava-lhe as coisas, estava disponível para atender telefonemas. Mas, estes médicos cometem muitas vezes faltas médicas, e faltas médicas que dão aso a danos, e o paciente desculpa, porque diz sempre, ah, estas coisas acontecem, já se sabe, isto olha, temos que perceber, então desculpa. E depois tinha médicos que eram absolutamente perfeitos em termos técnicos, não deixavam uma ponta solta, só que era uma pessoa mais retraída, mais fria, eventualmente mais arrogante, não falava com o paciente, achava que não tinha que explicar. O dia que este médico escorregava um bocadinho, tinha um processo em cima. O consentimento informado, a relação próxima médico-paciente é absolutamente crucial para evitar a litigância. Uma coisa que uma vez um cliente também me disse, quando eu estava a tentar explicar porque é que nós tínhamos aqui alguma dificuldade em fazer prova de certas coisas, foi uma coisa que ela deve ter visto também no filme, não é, valha-nos Hollywood, e disse, então mas vocês no direito não têm uma coisa que é a presunção da inocência? Quer dizer, ter temos, só que a presunção da inocência vale em processo de crime, vale para a responsabilidade criminal. E muitas vezes a responsabilidade médica corre num processo civil, estamos a falar de responsabilidade civil, onde não vale a presunção da inocência. E, portanto, num processo civil o que se passa é o seguinte, o paciente usado, em princípio, é que tem que fazer prova dos factos. E, portanto, neste aspecto o médico está relativamente tranquilo. Só que a esta regra geral, nesta regra geral aparecem muitas exceções, que são chamadas presunções de culpa. As diabólicas presunções de culpa, umas legais, outras judiciais. E isto significa que o tribunal vai partir do pressuposto que o médico atuou de forma culposa, e depois somos, é o médico que vai ter que explicar porque é que não foi assim. Notem, a presunção de culpa não é absoluta, pode ser afastada, mas que agrava muito a posição do médico, agrava. E agrava tanto mais quanto é sabido que a prática dos tribunais, enfim, falo dos meus que conheço bem, não falo da jurisprudência de Macau, que não conheço tão bem, mas a prática da jurisprudência portuguesa é, a partir de uma presunção de culpa, construir uma presunção de causalidade e, muitas vezes, até de ilicitudo. E, portanto, temos condenações praticamente fundadas em presunções. E quais são as presunções de culpa mais típicas da responsabilidade médica? Bem, desde logo a responsabilidade da medicina privada, por força da responsabilidade contratual do devedor, a responsabilidade das obrigações de resultados, a responsabilidade das intervenções simples, a responsabilidade da prova prima fácil, podia aqui continuar mais um bocadinho, mas também não quero assustar os médicos presentes na sala. Mas isto para dizer, há casos em que, de facto, temos presunções complicadas contra os médicos e que são difíceis de afastar. Uma outra ideia, e que está em boa parte correta, é a ideia de que o médico só se obriga a diligenciar os seus melhores esforços, não a atingir um determinado resultado. No fundo, esta é uma dipotomia que nós temos no direito, obrigação de meios, obrigação de resultado. E é verdade que, em boa parte, a atividade dos médicos, ou a obrigação dos médicos, é uma obrigação do meio. O médico não pode garantir que, no final da operação, eu vou estar viva, ou que vou estar a ver muito bem nos meus olhos, sendo-o completamente miúdo. Ele não consegue garantir isto porque a medicina tem limitações, o corpo humano é uma máquina complicada. Só que, em certas situações, tem-se entendido que o médico está vinculado a uma obrigação de resultados. E isso significa que, quando o resultado não é atingido, pressupõe-se, ou melhor, presume-se que isso acontece por culpa do médico. Esta é uma outra presunção de culpa. Quando é que isso acontece? Quando é que se entende que o médico se compromete perante o paciente a atingir exatamente aquele resultado? As chamadas intervenções cirúrgicas simples. Quando o próprio médico diz isso ao paciente, que não há médicos que, às vezes, levados no entusiasmo, dizem ao paciente, o senhor, no final, vai estar... Isto acontece muito na intervenção estética meramente plástica. A senhora, com 60 e tal anos, vai ao médico e o médico diz, a senhora, paga-me este dinheiro e, no final, vai parecer que tem 20 anos. Pois, mas não podemos voltar atrás. Eu também gostava de parecer que tem 20 anos, mas não consigo. E, portanto, a cirurgia plástica puramente estética é outro dos exemplos em que se entende como uma obrigação de resultado. E, quando há uma obrigação de resultado, há uma presunção de culpa contra o médico e, com tudo o que isso implica. Eu, em regra, trabalhava do lado dos médicos, mas também tive alguns clientes pacientes e, uma vez, um paciente disse-me, mas o que é que me interessa a mim ter o processo clínico se eu até acho que o médico vai tirar coisas do processo clínico? Eu quero-lhes dizer que esta é uma convicção muito arraigada, hoje em dia, na sociedade. Porque, enquanto nós, antes, idolatrávamos o médico, hoje em dia há-se uma certa desconfiança em relação ao médico, totalmente infundada, creio eu, mas isto é um pouco o rumor que corre. Eu nunca tive nenhum médico que sequer me propusesse isso. Mas admito que não tendo encontrado, que haverá médicos, que até, enfim, não necessariamente por má fé, mas porque tenham medo que aquilo que escreve no processo clínico se vá virá contra ele, porque, afinal, vai ser apreciado por pessoas de direito, que não sabem de medicina e, se calhar, vão entender mal o que lá está escrito. E, portanto, há médicos que não gostam de entregar processos clínicos. Há processos clínicos que são comidos pelo cão, que são raptados por homizinhos de verde. Há processos clínicos que desaparecem misteriosamente. A primeira nota, o paciente tem direito ao processo clínico. É absolutamente fulcral para um paciente lesado preparar o seu processo e tem direito a ele. O que deve ser retirado do processo clínico são as anotações pessoais do médico, porque lhe pertencem, eventualmente até a título de propriedade intelectual, e informações de saúde que digam respeito a outras pessoas, por exemplo, às esposas, aos filhos, aos pais, e que não dizem respeito àquele paciente. Tudo mais deve ser entregue ao paciente. O processo clínico deve estar constantemente completo, atualizado, deve espelhar com rigor aquela relação, porque o processo clínico é um diário de relação médico-paciente. Isto é tanto mais importante quando se sabe que esta obrigação de facultar ao paciente o processo clínico é, obviamente, uma obrigação processual, não é? De auxiliar a tramitação do processo, mas tem consequências importantes no direito substantivo. Porque se uma das partes se impossibilitar a prova à outra parte, sobre ela recai uma presunção de culpa. De modo que a ideia de fazer desaparecer o processo clínico pode, na verdade, ser uma coisa que se vir contra um médico que pense em tomar este tipo de procedimento. Várias vezes também os médicos estavam mais tranquilos quando temos danos causados por instrumentos. Por exemplo, nós temos um caso conhecido, a jurisprudência portuguesa, de uma intervenção em que o dano causado ao paciente foi uma queimadura gravíssima, causada, veja-se bem, coisa que eu nem sabia que isto era possível, mas, por isto é, por um dos candeeiros que estava a ser utilizado durante a intervenção que queimou o paciente. É um caso terrível e com consequências drásticas. E os médicos tendem a achar aquilo à duas mãos. Não fui eu que fiz nada de mal. Se a falta foi causada por um instrumento, um bisturi elétrico, um candeeiro, uma incubadora, a responsabilidade há de ser do produtor, ou pelo menos do hospital. Porque é certo que os hospitais têm o dever de selar para que estes instrumentos estejam todos a funcionar corretamente. Porém, imagine-se este cenário. E se o médico nota que há um determinado instrumento, vamos supor, um bisturi elétrico, porque é um dos que pode causar danos mais gravosos, não está a funcionar corretamente, como devia, segundo os parâmetros normais, mas não informa a direção hospitalar deste facto. Ah, então a responsabilidade de que venha a acontecer já é do médico. Quando o médico tem conhecimento que há um instrumento que não está a funcionar corretamente e não toma as devidas providências. Ou não se apercebe disso, devendo a perceber-se, de acordo com os seus conhecimentos, aqui podemos ter uma responsabilidade do próprio médico. Portanto, nem tudo cai em cima do hospital e da instituição. Uma grande preocupação de alguns médicos, sobretudo quem é diretor clínico, quem é chefe da equipa, é a divisão das responsabilidades no âmbito de uma equipa. Ou seja, a ideia é um pouco esta. Eu já tenho problemas que chegam com os meus próprios atos e com a minha própria responsabilidade e o que é que acontece se eu agora ainda vou ser responsabilizado por atos dos membros da minha equipa. Bem, eu acho que neste aspecto temos que diferenciar, desde logo, entre o que é a responsabilidade criminal e o que é a responsabilidade civil. A responsabilidade criminal é absolutamente pessoal. Portanto, em princípio, eu só respondo pelos meus próprios atos. Nomeadamente porque num direito criminal valem dois princípios-chave, que são o princípio da divisão do trabalho e o princípio da proteção da confiança. Todos nós sabemos quais são as nossas funções, devemos fazê-las bem, é com isso que nos temos de preocupar, eu não posso estar a olhar por um lado para o meu trabalho e com o outro olho para o trabalho do colega do ato. Mas mesmo na responsabilidade criminal, há casos em que alguém pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Suponha-se que o médico chamou para auxiliar em determinado ato médico um outro profissional de saúde que sabe, nitidamente, não estar preparado para aquela tarefa que é demasiado complicada. Culpa ineligente. Ou então não lhe dá instruções adequadas, claras, precisas. Culpa inestruente. Ou então não controla, como deve ser a sua atividade, sabendo-se que aquele tipo de ato médico necessitava de um controle e de uma supervisão. Culpa invigilante. Nestes casos, mesmo em certa responsabilidade criminal, eu posso ter o tal chefe de equipa que tinha estas obrigações de fiscalização e controle e que faltou a elas a ser responsabilizado por atos dos membros da sua equipa. Por maioria de razão, na responsabilidade civil. Porque na responsabilidade civil, a regra é que nós elegemos aqui uma espécie de líder, que é a pessoa que dá a cara, e esta pessoa vai responder pelos atos daqueles que a contrata e que pede para auxiliar. A ideia da responsabilidade do comitente, do comissário, por assim dizer, ainda que depois possa vir a pedir em retorno aquilo que pagou em sede de indemnização. Mas, portanto, para quem é chefe de equipa, para quem é diretor clínico, para quem é cirurgião-chefe, sim, é verdade, muitas vezes são responsabilizados por atos que não foram praticados pelos próprios, mas por outros membros da equipa. Agora entramos num dos temas, que é o dos mais controversos, creio também um dos mais apaixonantes, da responsabilidade médica, que é o do consentimento informado. Nós tivemos vários problemas com isto em Portugal, e o que se ouvia a regra do lado dos médicos era mas eu tenho aqui um documento, eu tenho aqui um documento com a assinatura do paciente, portanto estamos bem. Ora bem, alguns desses documentos que eu vi diziam coisas do tipo autorizo o meu médico a fazer tudo o que atenda necessário no caso. Mais valeu ter passado um cheque em branco, porque isto é um cheque em branco, isto não é um consentimento informado. O consentimento informado é um documento escrito que deve ser simultaneamente rigoroso e sucinto, não são páginas e páginas de uma linguagem demasiado técnica. E deve ser compreensível para um paciente que em regra, como a maior parte de nós, é um leigo em questões de medicina. Só que mesmo quando o documento preenche estes pressupostos, não nos podemos esquecer que o documento é um comprovativo de uma relação. Ou seja, o consentimento informado não é um papel, é uma relação. Se quer, é um caco como o casamento. Aquilo não é um papel, é uma relação entre duas pessoas. E portanto, quando eu tenho apenas um papel escrito, mas nós sabemos perfeitamente, como é prática em muitos hospitais, que o papel foi dado ao paciente, se calhar duas horas antes de uma intervenção. Se calhar quando já tinham dado calmantes, porque ele estava muito nervoso, é dado por uma enfermeira, ou até, como em vários hospitais se passa, por um funcionário administrativo da Secretaria, que obviamente não sabe explicar ao paciente que acto médico é que ele vai fazer, e quais os riscos e as consequências. Isto não é consentimento informado. Isto é uma formalidade vazia. E por isso é que vários tribunais, em alguns países, têm vindo a recusar estes documentos de consentimento informado, porque dizem, isto é nada. Isto não é uma relação de consentimento informado. Isto é meramente um papel. Portanto, um papel não deixa de ser importante, até para fazer prova em tribunal, é um documento de prova que é relevante, mas não é apenas isso. E o consentimento informado é quase uma forma de estar na vida, diria eu. Também ouvi de muitos médicos, sobretudo, esta é uma ideia mais arregada naqueles médicos já mais velhos, esta ideia de, eu sou médico, eu estudei medicina, não vou estar a discutir com o meu paciente, as alternativas terapêuticas, porque ele não percebe nada disto, e o é que sei. É verdade que o médico é que sabe, o médico é que é o perito, em última instância quem decide é o médico, mas lembrem-se que o consentimento informado tem esta segunda parte, que é o informado. E, portanto, significa que o paciente tem que estar plenamente consciente do ato médico que vai praticar, o prognóstico, o diagnóstico, e, sobretudo, dos riscos daquele ato médico. Porque o paciente pode perfeitamente recusar um ato médico, que até pode ser life saving, mas onde, por exemplo, há um risco de 80% de ficar completamente paralisado. Mas ele tem que saber isto, tem que ter esta informação. Portanto, se ele disser que é o médico que decide, não pode omitir informações ao paciente e, na medida do possível, deve discutir com o paciente as alternativas existentes. Um dos grandes problemas que o consentimento informado e que preocupa muito os médicos é o paciente inconsciente. Imagine-se o que é estar num bloco de urgências, chegarmos a um paciente completamente inconsciente, nós termos de praticar um ato médico e ele não está em condições de dar o seu consentimento. A verdade é que o legislador criminal pensou nisto. E no Código Criminal, no Código Criminal de Macau também, no artigo 150, falam-nos da exigência do consentimento informado. Mais se diz já agora que intervenções médicas sem consentimento informado são punidas com pena de prisão. Portanto, não é... nós estamos a falar de um mero detalhe na vida de um médico, por assim dizer. E depois, tem-se em atenção uma outra questão. O tal paciente que está inconsciente, o que é que se faz? Muitos médicos me têm dito que vão perguntar à família. Isto é absolutamente errado. O consentimento é um ato intrínsecamente pessoal. É dado pelo próprio paciente. Só em casos muito contados, menores de idade, e aqui todo um problema de saber quando é que se deixa de ser menor para este efeito. Pessoas incapazes. Quando haja um representante de cuidados de saúde e tal seja admitido pela lei, coisa que não acontece em Macau, portanto, não temos esta questão. Mas só em casos contados. É que o paciente é dado por uma outra pessoa. É que o consentimento é dado por outra pessoa. O consentimento é sempre do paciente. Então, e se o paciente não pode consentir? O legislador criminal criou uma figura que é o consentimento presumido. E diz-nos a lei. O médico deve atuar segundo aquela que seria à vontade do paciente, aquela que supõe que ele iria manifestar naquela situação se estivesse em condições de o fazer. Note-se que não é salvar a vida do paciente a todo custo. Não é como esta segunda frase onde vários médicos me disseram que eu estou aqui para salvar vidas. Portanto, eu salvo a vida quer ele, quer não. Não. Não é essa a função do médico. A função do médico é agir de acordo com aquela que seria a melhor vontade do paciente. E se a vontade do paciente for, se for de supor que essa vontade seja a de não receber o tratamento médico ainda quando a consequência seja a morte pois seja. Porque nós todos temos o direito a recusar tratamento. Porque isto agir contra a vontade do paciente seja a vontade expressamente manifestada seja a vontade que nós presumimos que aquele paciente terá é um crime. É um crime de intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias. Agora note-se bem aquilo que eu estou a dizer da família não significa que o médico não deva falar com a família. Aliás, até passo aqui para uma outra para uma outra frase das tais frases feitas o médico deve ir falando com a família e deve mantê-la informada e por dois grandes motivos para já. Se o médico não conhece o paciente como é que ele vai conseguir presumir o seu suposto consentimento? Como é que eu sei as convicções desta pessoa os seus valores morais as suas crenças religiosas? Ele sabe isso por aquilo que lhe chega por via da família e de amigos. Portanto, ouvir a família é importante para construir uma imagem deste paciente. Mas isto não significa que quem consente é a família. E depois há um outro motivo que já não é nada jurídico. É, digamos, uma constatação de facto. quando tudo corre bem o médico é o maior o médico é o maior é quase um deus quando acontece alguma coisa e fazendo aqui uma analogia futebolística que eu gosto muito de futebol muito depressa se passa de cristal a besta e aquele médico que era o nosso salvador que era o maior e que era recomendado à família como sendo um deus na terra torna-se o médico o pior médico do mundo o que faz as coisas piores. Cai-se muito depressa do altar quando você é médico. E se nós queremos evitar ao máximo a litigância temos que construir uma boa relação com a família porque às vezes os processos vêm mais pela família do que pelo próprio paciente. E sobretudo quando o paciente morre acredita que se não tiver uma boa relação com a família tem um processo em cima. Claro que esta boa relação não é estar a contar tudo sobre o paciente e não é nomeadamente porque existe uma coisa que é o sigilo médico. Nós não podemos estar a contar à família questões do foro privado do paciente sobre os seus dados de saúde o seu diagnóstico que são do foro íntimo do paciente. Inclusivemente porque se o fizemos cometemos um crime de violação de segredo profissional. Mas temos que dar informação geral porque a família está preocupada e quer ser tranquilizada. Esta informação sim. Mas apenas isto ou seja nós queremos ter nós médicos já me ponho lá dos médicos nós queremos ter a família do nosso lado queremos que eles sintam parte do processo mas na devida distância não podem ter o mesmo conhecimento que o paciente a não ser obviamente que o próprio paciente o autorize. Imagina-se que o médico vai falar com o paciente e o paciente diz chamam os meus filhos chamam a minha mulher que se sente mais tranquilo ele autoriza ou então implicitamente se um paciente entra na consulta com a família implicitamente está a consentir em que se fala sobre a sua vida. Ora bem como isto chega ao fim e chega ao fim precisamente se calhar como comecei esta nossa conversa nós nós o Mário eu os médicos os advogados os juristas não estamos em lados opostos certo eu não quero eu não quero um sistema como o que acontece nos Estados Unidos em que nós temos médicos à porta dos hospitais a dar cartões não quero médicos olhar por cima do ombro a pensar oh meu Deus agora tenho aqui um paciente que é advogado não quero o desconforto que eu já senti de estar numa consulta e do médico estar a fazer aquela conversa para nos fazer sentir confortáveis e então a senhora faz o que? Trabalhem direito ah sim mas em que? e eu divago divago e depois eventualmente vem-se a saber e o médico começa-me a tratar de forma diferente e está rígido e não estamos à vontade de foros não é isto que eu quero o que eu quero é uma responsabilidade médica onde basicamente o paciente seja protegido porque eu acho que o objetivo de todos nós os direitos de medicina é proteger os pacientes e se o objetivo de todos nós é esse lá está muito mais é o que nos une do que é o que nos separa muito obrigada fica agora aberto o período de perguntas e respostas acho que podem falar à vontade se os ânimos se exaltarem há médicos e advogados presentes na sala portanto a coisa fica resolvida os jornalistas só noticiam e mal não temos não sei se poderei resumir as duas intervenções numa ideia que eu acho que poderá ser melhor esclarecida se é possível proteger os doentes se é possível conseguir indenizações sem andar atrás da culpa do médico é possível obviamente que sim repare em muitas situações nomeadamente quando se trata de saber quem é que tem que pagar a indenização é necessário apurar culpas pois obviamente que sim isso acaba por ser uma consequência mas o apurar a culpa para este efeito é completamente diferente do acusar o dedo do andarmos todos a vigiar-nos uns aos outros e uma cultura de desconfiança que como o Mário bem disse acaba numa medicina defensiva que não privilegia ninguém que gasta muito dinheiro ao Estado porque temos exames repetidos com medo de que se não fizer este exame depois alguma coisa corre mal ainda vou ter um processo e mais os exames repetidos muitas vezes atrasam um tratamento que é urgente que deve ser praticado mas aquele medo de agir inibá a agir portanto é perfeitamente aliás não só digo não só é perfeitamente possível como o paciente está mais bem protegido no regime que não se sede exclusivamente na culpa mas se entre e prender com os erros não sei o que é que achas Mário sim eu penso que sim eu penso que uma das soluções é a existência de um fundo que seja destinado a compensar o doente independentemente daquela análise da detecção do erro se aconteceu o doente ficou prejudicado e tem direito a ser compensado eu penso que isso é possível Posso me perguntar a doutora Vera a seguinte questão a quem compete o ônus de prova da culpa havendo erro médico ou seja numa relação paciente médico temos uma relação simular temos que ter a causa a obrigação de meios e de resultados ou como é que se termina essa sabemos culpa existe havendo culpa que há indemnização mas a pergunta é quem é que termina como é que compete terminar esse ônus de prova a quem compete e não se falou aqui ainda disso primeira questão o título do diploma suponho que é mesmo erro médio e pegando as palavras do doutor eu concordo de facto não é o título ou se quiser epígrafo adequado a este diploma porque a medicina hoje é de facto muito complexa como disse e de facto seria mais curioso chamar digamos a esta proposta vamos ver se se conforma se se transforma ou não em lei responsabilidade médica ou responsabilidade por atos médicos talvez enfim parece-me seria melhor mas há uma questão que eu gostava de colocar também à sua doutora Verne que é esta esta proposta também e foi por isso que eu aqui vim porque eu dei uma espreitadela na proposta há meios indígenas e parece que se consagra a responsabilidade extra-contratual quer se desejamos no domínio da medicina público quer no domínio da medicina privada mas sabemos que o diploma que está em vigor agora que é não tenho memória ou melhor vou citar memória suponho que é o decreto-lei 28 99 ou o que se vai faz a distinção isto é conforme que é o decalque de um diploma que existe em Portugal aqui se está em circulação faz a distinção exatamente da medicina que é praticada nos hospitais públicos e aí de facto estamos a falar no domínio da responsabilidade extra-contratual daquela que é praticada nos consultórios ou nas clínicas privadas e aí a responsabilidade é contratual isto não é inocente não é despiciendo porque como disse a Dra. Vera de facto estamos aqui perante coisas problemas muito delicados desde logo o problema do ânus da prova e o problema da prescrição porque o ânus da prova na responsabilidade extra-contratual é de um certo tipo e na contratual é de outro tipo a prescrição na responsabilidade extra-contratual o prazo prescrição é de um certo tipo ou de uma certa duração e na outra é muito mais dilatada portanto isto era um dos aspectos que eu gostava de ver discutido aqui e parece que a proposta está em discussão e aquilo que é importante discutir é isto será que estamos a fazer a bem encaminhar toda a responsabilidade médica para a área da responsabilidade extra-contratual ou devemos fazer como por exemplo se fez na Holanda que se reconduziu toda a responsabilidade médica para a responsabilidade contratual e disto falou o professor Sino Monteiro numa conferência que eu vi há uns tempos no SES em 2012 e realmente ele chamou a atenção para isso e mais até disse mais que a responsabilidade contratual é aquela que humaniza mais a relação entre médico e doente eu gostava de ver isto discutido é um dos aspectos que eu gostaria de ver aqui discutido se for possível enfim é para estar bom e depois o Dr. Mário Ebrex me rola tem-se uma coisa bem muito importante hoje a medicina é muito complexa quer dizer hoje o médico isolado enfim isso só se for na consultazinha por causa da dor de garganta que é o que eu tenho de facto essa complexidade remete-nos para uma outra questão que eu não vejo tratado neste diploma é bem eu peço desculpa se estou mal informado mas eu não vi eu li o diploma um pouco à pressa até para vir para aquilo e não vi que é o problema da culpa na organização não é essa toda e realmente porque a questão é esta para as pessoas que não são julistas que me entendem é que o erro ou melhor o problema pode surgir do ato do médico do ato do enfermeiro ou do equipamento como há bocado se falou que não está em condições e portanto aqui temos de falar nesta tal culpa da organização bom não vou perder muito tempo porque há outras pessoas que têm de falar naturalmente e a propósito e para finalizar a propósito do diploma que estamos aqui a analisar ou melhor que vamos analisar outra questão que se coloca é esta parece que está lá prevista uma comissão essa comissão confesso e não estou aqui a porme ao lado dos médicos mas causa-me alguns engolhos mas causa-me sobretudo engolhos num aspecto que é este que é a relevância que é a dar ao juízo de investigação e perícia suponho que é isto que a lei diz que a lei suponho que fala além de servir de referência e o que é que isto significa? Significa que este juízo desta comissão passa a ser de referência isto significa que o juiz por exemplo se isto for para tribunal ou até na tal comissão arbitral ou como é que se chama aquilo que está lá também no diploma não me acorda já o lixo quando ela se quis o que é que isto significa? Significa que por exemplo em sede de tribunal que o juiz deve seguir é obrigado a seguir aquele juízo ou de acordo com regas do processo civil aquilo ainda era prova pericial e o juiz no seu alto critério é que decide-se de facto deve valorar a prova pericial desta ou daquela outra maneira isto levá-la à última consequência que até seria isto reparem a comissão a comissão imputava por exemplo ao médico depois de fazer o seu juiz imputava o erro médico mas havia um outro perito um expert de Hong Kong vindo de Londres não sei o que diz não sempre nada disso portanto o que é que significa esta prova de referência a que alude o diploma? isto deixa-me preocupado mas eu acho que de facto enfim era preciso talvez pensar um pouco mais isto e para não monopolizar esta intervenção ficava-me para já por aqui enfim isto é todos por um lado humaniza por outro lado corresponde ao modelo muito específico de sistema de saúde isso eu que digo é o pessoal sim com certeza portanto é um é uma perspectiva que só pode coexistir com o modelo diz Marquiana de prestação de cuidados de saúde tendo em conta que os prestadores de cuidados de saúde são privados ou agem na qualidade de privados portanto não há alguma perspectiva administrativista ou um enfoque administrativo do litígio médico em hospitais públicos não há essa questão todos os prestadores ainda públicos são raros agem sempre por exemplo é um ato de gestão privada e é isso seria difícil de transportar para o sistema de Macau que é um sistema tendencialmente beverage portanto com cuidados de saúde prestados pelo menos a uma determinada escala por um serviço público aqui já que temos a questão da responsabilidade civil em uma casa de senador da membro dos senhores deputados da Assembleia seria interessante talvez explorar como já tinha sido referido pelo professor Mário Évora a expetivar sistemas em que se pudesse por isso simplesmente prescindir dos tribunais como nomeadamente se fez na Nova Zelândia ao obter totalmente mas totalmente a responsabilidade civil relativamente a danos corporais e no caso específico do dano médico ou um sistema escandinavo em que os pacientes independentemente da ver culpa do médico ou do hospital ou não são ressuscitos isso foi explorado na primeira na primeira portanto no primeiro estudo dos trabalhos da atual lei da atual proposta de lei e acabou de ser excluído do âmbito das propéticas de reforma e eu gostaria de saber porquê porque são sistemas muito interessante portanto primeiro para agradecer as vossas intervenções sou advogada mas completamente leiga nesta matéria o que não é uma matéria que me agrada mas de qualquer modo o debate é bastante interessante e então em termos sistemáticos o que eu achava no segundo das intervenções anteriores é que provavelmente uma abordagem deste tema seria exatamente uma abordagem de filosofia então a causa que filosofia poderia verá ser seguida neste contexto com estas características com as possibilidades económicas e financeiras com as possibilidades de um belíssimo serviço de saúde pública que este território tem condições de dar e tendencialmente eu seria uma defensora de um sistema que incidisse sobre a instituição em deprimimento do médico o erro médico portanto toda esta regulamentação não incidia na pessoa como disseram logo no início mas na instituição portanto a questão que se põe era sempre possível uma abordagem rápida de grandes sistemas de grandes filosofias e depois darmos o salto de qual seria o que seria mais interessante para uma conseguida independentemente do projeto que ainda está em discussão só queria prestar um pequeno relativamente àquele estudo que foi agora referido e que apontava para sistemas alternativos que configuravam uma efetiva proteção dos pacientes o polo gravitacional da responsabilidade é o paciente é evidente que não se vai demonizar o médico mas temos que partir desse pressuposto o esclarecimento que eu queria dar era este esse relatório que foi referido pelo colega foi feito no âmbito da Assembleia Legislativa a proposta é a proposta do governo portanto era só este esclarecimento que não houve uma alteração de posição relativamente a essa questão estamos a falar de instituições diversas agora bem eu tentei tomar nota de tudo perdoem-me se me falta alguma coisa eu nem vou começar pela ordem das perguntas vou começar por uma que me parece resposta mais direta que foi exatamente a pergunta que o senhor fez eu acho que era mais dirigida ao doutor Mário Évora mas eu chamo aqui a missão um bocadinho minha opinião e que tem a ver com o título do diploma pois eu até começo por dizer que erro médico de todo não porque o erro para nós é um bocado indiferente não é essa a ideia eu também não gostava muito que fosse uma lei da falta médica eu gosto particularmente de diplomas que são que têm por título lei dos direitos dos pacientes como por exemplo se pode ver na lei espanhola e que acho que tem a tal filosofia já que falamos de uma ideia de filosofia e o que é que deve presidir tudo isto de qual é o nosso núcleo central passando agora para a questão e porque acabo a portar as duas ligadas a questão do ónus da prova e se isto é contratual ou extracontratual e notem bem e faço aqui quase um disclaimer quanto à minha intervenção o que eu vou falar em boa medida refere-se à realidade portuguesa eu acabei de chegar não me sinto de todo avalizada para estar a dizer comentários sobre um sistema jurídico que eu ainda estou a aprender e portanto do qual os senhores sabem muito mais do que eu portanto consigo dar-vos com muito mais propriedade o retrato da realidade portuguesa que mais não seja em termos de comparação se quisermos para aprendermos com os erros dos outros nós não fizemos tudo bem em Portugal fizemos muita coisa errada e acho que a coisa boa estamos agora a tentar delinear um regime é olhar para os outros ver o que é que fizeram de bem o que é que fizeram de mal e aprender com esses erros pois bem de facto em Portugal tem sido muito intensa a discussão sobre o facto de saber se aplicam ao ato médico as regras da responsabilidade contratual ou da extra-contratual doutrina profundamente avalizada de professor Simón Teio professor Figueiredo Dias professor Guilherme de Oliveira doutora André Dias Pereira toda a gente emitiu opiniões que são opiniões muito bem fundamentadas sobre qual dos regimes deveria ser sendo que parece que todos têm as suas vantagens e as suas vantagens eu da minha parte atrevo-me a dizer até porque não sou civilista de raiz mas atrevo-me a dizer que o que eu gostaria mais que acontecesse é que não houvesse uma divergência tão grande entre os dois regimes da responsabilidade ou seja parece-me a mim que seria muito mais interessante aproximar o mais possível os dois regimes coisa que aliás se tem feito noutros ordenamentos jurídicos onde esta diferença entre o que é responsabilidade contratual e extra-contratual se tem vindo a esbater isso parecer-me a mais interessante se existe aqui a presunção do médico típica da contratual ou não existe muito sinceramente isso hoje não é tão importante e isto por um motivo porque a presunção contratual é uma a presunção de culpa da responsabilidade contratual é apenas uma das várias presunções de culpa que hoje em dia valem na responsabilidade médica e nem sequer é absolutamente crucial para a proteção do paciente portanto há outras formas de proteger o paciente por exemplo diminuindo a exigência na prova de certos factos e enfim e para quem sobretudo para quem está no direito criminal isto agora é uma questão de civil mas sabem perfeitamente que a prova do nexo de causalidade em direito criminal sobretudo é responsabilidade médica é absolutamente infernal a maior parte dos processos são perdidos porque o exigente grau da prova da causalidade em direito criminal deita quase tudo abaixo ao passo na responsabilidade civil e o facto de uma com causa não afastar a outra torna mais fácil chegarmos a bom porto mas isto para dizer se não houver a presunção de culpa da responsabilidade contratual eu também não acho que esteja ao fim do mundo até porque hoje em dia eu acho que o problema é o oposto eu acho que nós temos presunções de culpa a mais na responsabilidade médica e muitas vezes o que temos é que estamos a aplicar presunções de culpa que foram criadas por outras situações e queremos aplicá-las à medicina como se na medicina 2 mais 2 fossem sempre 4 e falo em particular com uma coisa que é conhecida como a própria prima facie o Ré-Ci-Pselloquidur onde se uma coisa acontece assim e segundo a evidência dos fatos e o normal acontecer das coisas vamos presumir que aconteceu por causa desta circunstância que é um raciocínio muito simplista de causa e efeito que pode ter grande valor noutros campos mas na responsabilidade médica conduz a decisões que são muito muito controvertidas porque todos sabemos que o facto de um paciente estar bem haver um ato médico e ele deixar de estar não significa necessariamente que este deito de estar se deve à culpa do médico se não há muita coisa que pode correr menos bem e que tem muito a ver com as próprias vicissitudes e limitações da técnica mas isto também para pegar a pergunta que o Dr. fazia quem é que tem que fazer a prova dos fatos em princípio é sempre um exato que tem que fazer prova de todos os fatos exceto quando haja uma destas presunções de culpa que são muito frequentes na responsabilidade civil e são eu digo demasiado frequentes no campo da responsabilidade médica e o que eu acho preocupante nas presunções de culpa é que por via de malabarismos jurídicos e da prática dos meus tribunais em Portugal quando há uma situação que se enquadra numa presunção de culpa por exemplo uma responsabilidade por atividades perigosas suponha-se os tribunais em regra presumem também a causalidade e muitas vezes chegam a presumir a ilicitude portanto este é o período das presunções de culpa e por isso é que eu acho que devemos tomar com muita muita cautela em todas as matérias na responsabilidade médica em particular e então para lhe dizer o que é que eu acho aliás quanto à lei isto vale para todas as perguntas que me fizeram a esse propósito eu acho quero dizer duas coisas obviamente tenho uma opinião tenho um projeto aliás até fui o Mário que já há uns meses teve a gentileza de me enviar o projeto tenho um projeto pois obviamente tenho uma opinião não sou uma alga tenho uma opinião sobre o qual está porém esta lei neste momento é exatamente isto é um projeto nada está decidido estamos aqui a pronunciar sobre o que pode vir a ser e que se calhar não vem a ser nada porque todos temos a experiência de coisas que estão a ser discutidas e quando saem das assembleias são completamente diferentes estamos aqui a trabalhar com meras hipóteses portanto se calhar quando a lei efetivamente estiver em prática pronunciamos melhor mas sobretudo no meu caso e creio que todos compreenderão isto que vou dizer eu sou a Newcomer eu não tenho legitimidade não conheço suficientemente bem as particularidades do Ordenamento Jurídico de Macau que todos os senhores dos colegas juristas que aqui estão que conhecem bem melhor do que eu para estar aqui a dizer o que é que está bem e o que é que está mal haverá outras oportunidades espero que me convidem para outras coisas que nos possamos reunir noutros eventos mais formais mais informais espero eu e podemos falar sobre a lei não queria com esforço sobre isso até porque eu acabei de chegar e acho que compreenderão que tem algum desconforto em me pronunciar sobre este tipo de matérias porque eu ainda olho para isto de fora e é uma visão diferente de quem está lá dentro mas posso falar no geral e no geral o que eu gostaria desde logo é uma aproximação entre as duas responsabilidades gostaria também que a lei se entrasse essencialmente na parte dos direitos dos pacientes o Sr. Dr. falou aí da falta de serviço pois a falta de serviço é absolutamente crucial e começa a ser muito curriqueira quando nós falamos dos hospitais públicos porque quanto maior é a organização mais complexa e mais gente tem maior espaço é para a falta de serviço porque basicamente há qualquer coisa que aconteça errado e ninguém foi ninguém foi mas também não sabemos ao certo quem foi porque um doente passa por tantos médicos como é que eu sei o que é que lhe correu mal no meio todo daquele processo mas a verdade é que suponho eu e é isso que eu creio que vale também aqui o regime da responsabilidade extra-contratual do Estado ainda que a falta de serviço não venha a estar prevista numa eventual lei que se sente sobre responsabilidade médica sempre temos a lei exigente que é a lei da responsabilidade extra-contratual do Estado onde está lá prevista a falta de serviço uma coisa que me parece muito interessante e foi aqui falada por várias pessoas nomeadamente pelo meu colega Dr. Rui Cascão é a história das comissões especializadas ou seja de afastar estas matérias dos tribunais pois eu não podia concordar mais com isso seja um modelo seja o outro a mim parece muitíssimo interessante e acho que é daquelas matérias onde se deve aprender com os outros países e ver o que é que estão a fazer bem e recolher a experiência de lá qualquer sistema que A. alivia os tribunais eu suponho que os tribunais de Macau terão o mesmo problema que os tribunais portugueses ou seja são cheios de trabalho B. conferir e reparem isto não é só para aliviar o trabalho dos juízes é porque nós temos pacientes que às vezes estão em situações dramáticas e precisam de uma compensação precisam de ver o caso resolvido e passado 10 anos se calhar já é demasiado tarde até porque apreciar um caso após 10 anos a memória foi-se houve provas que se deterioraram os casos devem ser julgados em tempo útil não é? seja qual for o ramo do direito e depois também uma coisa muito interessante é que reparem a responsabilidade médica tem muitas particularidades seria muito interessante quase à semelhança daquilo que se faz com os tribunais arbitrais por assim dizer termos pessoas que têm mais conhecimento desta matéria porque o direito hoje em dia é um monstro brutal não há jurista que saiba tudo eu não sei nada de direito fiscal nem direito comercial e admito que os juristas que não se dedicam a isto com alguma regularidade eles passam muito ao lado porque de facto o direito é o mundo se nós tivermos juristas que estão mais vocacionados para estas questões se pudermos ter nestas comissões enfim comissões ou como queiram chamar não sei talvez chamar comissões que foi o nome que aqui veio à baila profissionais de saúde que nos possam dar o tal feedback essencial pois eu acharia esta uma solução muitíssimo interessante e acho que mereceria ser explorada qualquer que seja a lei que aí venha Mário também nesta ideia de quem é que deve avaliar os casos se calhar respondendo à questão da comissão de avaliação da perícia médica que vem proposta na proposta da lei do governo comentando o que está a ser agora os comentários que foram feitos em primeiro lugar é evidente que em relação ao título da lei não poderia concordar mais com e penso que responsabilidade médica seria na sequência daquilo que eu disse muito mais adequado ou simpático do que o erro médico pelas razões que invoquei aqui em relação à comissão arbitral a percepção que eu tenho é evidente que entrando em partes técnicas jurídicas eu sinto-me aqui como um menino entre os doutores mas a ideia que eu tenho é que essa comissão terá como objetivo tentar resolver os casos fora dos tribunais e caso os casos transitem pelos tribunais essas opiniões são meramente opiniões de perícia não comprometem não, não são também concordo que num sistema como Macau devesse privilegiar na sequência daquilo que também eu disse mais uma perspectiva de avaliar o erro a nível do sistema do que em relação ao médico independentemente de se apurarem as responsabilidades individuais como é óbvio os protocolos obviamente que há protocolos especificamente técnicos para os quais eu não sou perdida nem achada porque eu como jurista deixei-te a biologia há muitos anos não é o que eu sei destas coisas são que os senhores me explicam mas depois há outro tipo de protocolos que se prendem com algumas regras de conduta onde nós no direito e na gestão management podemos dar alguma ajuda de fato vou usar um exemplo muito concreto de uma coisa que nós até já discutimos registro no processo clínico eletrónico é uma coisa complicadíssima registro em qualquer processo clínico é complicado o regime no processo clínico eletrónico pode ser muito complicado porque não se sabe bem quem é que tem acesso a quê quem é que tem que registrar eu tenho que registrar logo depois do ato ou pode ser no próprio dia e como é que eu utilizo siglas utilizo códigos e quando o sistema me dá aqueles alertas a dizer que pode haver aqui uma interação medicamentosa devo agir logo ou não e como é que é eu posso dar aqui ordens à enfermeira para medicar o paciente a esta hora será que ela vai ver há muitas questões aqui com o processo clínico eletrónico eu costumo dizer pode ser o nosso melhor amigo ou pode ser o nosso inimigo esta é uma daquelas matérias não está expressamente regulada na lei o que é que a lei me diz a lei diz-me que o paciente tem direito ao processo clínico diz-me que eu tenho que salvo guardar os dados de saúde do paciente o que significa que esqueçam lá post-it no computador com o código pessoal de cada um para inserir no processo clínico como havia em vários hospitais em que cheguei e o médico disse-me a senhora está aqui o nosso processo clínico eletrónico eu acho que post-it é este aqui não me diga que é o seu código de acesso é a sua password é para não esquecer pois é para não se esquecer é para o colega é para a mulher da limpeza é para qualquer pessoa que queira andar a ver o que é que é a vida daquele paciente e tudo e mais alguma coisa não é porque tu está no processo clínico e estas regras como digo o direito coloca aquelas balizas máximas mas depois não isto são especificidades que não trata deve ser cada instituição que deve impor regras muito específicas sobre como é que se faz o registro no processo clínico por exemplo até a história do consentimento informado isto não é a vontade de cada médico que o doutor X tem um documento um formulário desta forma o doutor Y tem a outra e a prática neste departamento é aquela e no outro é não a desuniformização é o pior inimigo portanto deve haver regras muito claras sobre que numa instituição todos os departamentos devem seguir as mesmas regras o mesmo tipo de formulário e por isso é que eu acho que os protocolos e fizemos vários registro no processo clínico os consentimentos informados até por exemplo a informação entre serviços há um turno que termina às 8 da manhã e entra outro turno como é que se faz a informação das enfermeiras de um turno para o outro como é que se faz a informação entre os médicos registra-se no processo clínico deixa-se no outro documento qualquer é pessoalmente que se diz diz-se tudo ou não se diz-se tudo isto são coisas muito importantes para os protocolos em relação a isso posso informar que o nosso hospital até por via do processo de acreditação que subeteu e que tem neste momento e que vem decorrer agora até até um processo de reexaminação obriga a todos esses protocolos e está tudo estipulado em termos de registro do processo clínico em termos de obrigatoriedade dos serviços terem guidelines que sejam regras obrigatórias para determinados procedimentos são tudo digamos comportamentos que estão padronizados neste momento no nosso hospital que já estava e que agora estão de forma mais organizada dado o processo de acreditação que decorre eu vou numa pequenina intervenção e vai ser a nome extremamente pessoal por razões que eu sou conhecidas eu penso que não devemos desvalizar esta oportunidade e esquecer a proposta que está em curso porque esta proposta aparentemente será o tipo homilagral que nos vai e pronto essa proposta o que é que nós vemos benotecia o paciente não vamos torna a situação do paciente pior então beneficia os médicos não também não beneficia os médicos há até algumas normas que reportam uma certa desclassificação uma certa indignidade perante os médicos beneficia quem? os tribunais também não beneficia porque aparentemente não se quer que os tribunais pronunciem sobre estas questões mas não se foi tão longe quanto lhes retirar da jurisdição e depois como disse aqui o doutor Mendes e muito bem o que é que é servido de referência? o servido de referência essa expressão só tem um sentido é o de amarrar o juiz a uma determinada decisão e mais o de precludir que o juiz possa recorrer ao perito médico que ele achar que é o mais conveniente o perito médico em quem ele confia porque por exemplo é uma determinada especialidade médica muito específica e ele confiará por exemplo num médico de Hong Kong não em alguém daqui portanto esta proposta de lei é um desastre esta proposta de lei é pior do que a legislação que está em vigor os pacientes beneficiavam numa presunção de culpa vão deixá-la de beneficiar porquê? porque o hospital que envolve e outras clínicas privadas vão à boleia do hospital público ou seja pretende-se unificação de uma responsabilidade como é que se vai fazer essa unificação? faz-se unificação em desfobor dos pacientes e beneficiavamos quem? o negócio de quem? relativamente aos médicos cria-se uma comissão de perícia que nem percebem qual é essa comissão de perícia cinco são médicos os outros juristas arquitetos engenheiros não faço ideia enfermeiros eu perceberia técnicos de saúde também perceberia agora porquê que um jurista há de estar numa comissão de perícia? ali o que se está a analisar não é a culpa civil ali o que se está a analisar não é o nexo causabilidade que as normas do código civil nos vêm expor que se está a analisar é-se do ponto de vista estritamente da ciência médica se há ou não uma responsabilização a quem é que essa responsabilização é imputada há uma plurimputação ou não portanto também aqui os médicos são tratados quase como que enfim os técnicos superiores de segunda classe da função pública de uma carreira de um cantoneiro ou outra coisa qualquer nos pacientes já disso o que é que se passa há regras que enfim não percebo numa terra como estas prémio de dinheiro prémio de receitas o paciente tem que pagar para ter acesso ao registro para ter acesso ao processo clínico porquê? para evitar que haja muitas queixas há outras formas de evitar isso se houver um abuso de queixa então pode-se instituir uma multa por exemplo agora será que todos os pacientes têm capacidade para estar a pagar? não faz sentido depois há um incentivo à bufaria os médicos vão bufar sobre os colégios e têm 24 horas para fazer isso faz algum sentido isto traz algum conforto traz alguma virtualidade vai proteger o doente vai proteger a instituição não percebe e portanto e como disse até os juízes não me escapam nesta senha de uma lei que está a ser estudada por um ciclo inteiro de usubir há 12 anos e que continuamos à espera e depois eu peço desculpa ao que quero confundir com essa outra proposta que já foi há tantos anos que já nem me lembrava dela e o que sai enfim não deve sair e espero bem que seja alterado e relativamente a isto tenho de dizer que neste sistema político muito provavelmente além que o subjeto já está a ver vai ser alguém que vai sair com muito com muito risco com muito perigo esta situação porque como a senhora a doutora falou o trabalho pericial não se vincula apenas a avaliar o ato médico no sentido que nesta proposta de lei colocou avaliar a culpa eu a rigor acho que o critério da avaliação de culpa pertence ao magistrado e não a comissão de perícia a comissão de perícia deveria restringir-se a avaliar as circunstâncias do ato médico para verificar se este ato está de acordo a um efeito adverso um mau resultado ou um ato de negligência imperícia imprudência ou uma falta do ato médico em si nesse aspecto isso é um elemento e que nesse aspecto vemos uma primeira dificuldade em Macau o estado da arte é um bocado uma situação em abstrato aquilo que o doutor Luiz Souza bem lembrou quando se fala em legisartes nós temos uma visão do que estamos habituados em Portugal estamos habituados em sistemas europeus americanos etc em Macau ainda não está bem definido o que é o estado da arte o estado da arte ainda é rudimentar nós não podemos nós não temos colégios de especialidades nós não temos associação médica nós não temos nós não temos alguns elementos de que definem o estado da arte então eu vejo com um bocado de receio esta situação da comissão de perícia porque não sei como que ela vai se balizar vai se balizar na medicina de Hong Kong vai se balizar em algum serviço em particular nas normas do São Januário nas normas do Ken Wu nas normas da medicina privada no médico de Londres e agora só para terminar também quando se fala em trabalho pericial além deste aspecto em Portugal e no Brasil e em alguns outros países onde acompanhei e trabalhei como perito o trabalho do perito não é apenas a avaliação do estado médico mas também do nexo de causalidade e da avaliação do dano da quantificação do dano porque é com base nisso que depois os tribunais o magistrado vai apreciar a culpa e estimar seja a responsabilidade a compensação porque nós temos não apenas o elemento físico ou avaliação do dano isto é de verificar se este dano foi decorrente do ato médico ou se este dano ocorreu de uma situação fortuito de força maior por um mau resultado e nesse aspecto não é só o dano físico temos também o dano moral temos o dano estético temos uma série de elementos que precisam ser considerados e que são complexos e que não sei se uma comissão de perícia sem elementos que tenham experiência ou vivência com isto vão ter alcance a esta magnitude por exemplo em Portugal há especialidades médicas subespecialidades médicas só para avaliação pericial e quantificação do dano então não sei se a senhora doutora e o doutor Mário Évora também compartilham da mesma preocupação que eu tenho relativamente a este aspecto pericial e do estado da arte pessoalmente penso que foi extremamente útil termos estado cá este tempo a debater este tema eu consigo sair daqui mais ilucidado do que quando entrei não só pela brilhante intervenção da professora Vera como da participação da audiência chamando atenção para alguns aspectos com que estou menos familiarizado aspectos técnicos da lei naturalmente que não é alheio aqui em Macau porque nós temos aqui um handicap grande relativamente a outros sistemas quando tratamos desses assuntos que é a não existência de uma ordem dos médicos que existe em qualquer outro sistema e isto compromete de forma muito significativa a capacidade de podermos influenciar e conseguir que essas comissões periciais que noutros lados penso eu se fosse em Portugal seria da competência da ordem dos médicos portanto não haveria necessidade de estar a formar comissões aqui infelizmente por causa desse handicap trabalhamos aqui num terreno que é de facto muito específico esperemos tentar com as contribuições de todos fazer com que da minha parte eu agradeço a vossa paciência de terem estado aqui espero que se tenham divertido Obrigada e aí Obrigado.